Eu estou aqui com o nosso estagiário, estagiário express, que é um estagiário que ele precisava de horas para concluir aí os estudos dele, ele é quase biólogo já, e aí ele me falou que gostaria bastante de fazer o estágio aqui conosco, foi uma honra para mim, saber que tinha alguém querendo vir conhecer e trabalhar comigo aqui neste sentido, e daí foi muito legal, ele está encerrando em breve a carga horária dele conosco, o nome dele é Paulo Henrique, e eu vou fazer uma entrevista com o Paulo Henrique, né Paulo Henrique? Deixa eu chegar mais perto aqui de você. Ô Paulo, conta para nós por que a biologia. Ixi, então a biologia eu acho que assim, desde sempre é o curso que mais chama atenção para mim, né, que é o... é diferente de tudo, você estuda a vida, você estuda tudo que não é feito pelo homem, eu acho isso uma coisa muito curiosa, uma coisa muito legal de aprender. Muito bom. O Paulo, pessoal, a família dele é dona do empreendimento Quintal Paisagismo, né? Isso, Quintal Paisagismo. Quintal Paisagismo, então vou marcar, tem Instagram, tem? Tem, tem. Já vou marcar aqui Quintal Paisagismo, vocês podem ver na descrição, vou marcar o Instagram do Paulo, cara, pensa em cada foto máscara, além de biólogo, ele é fotógrafo, né? E ele tem umas fotos maravilhosas dos bichos que ele pega lá no sítio dele, nas explorações, porque ele é muito doido, cara. Ele vem de madrugada, vai de madrugada para o meio do mato catalogar inseto, ele cataloga passarinho também, né? Passarinho, inseto, cobra, anuros. Aí, ó, galera, você escorre de cobra e ele vai atrás, porque ele quer catalogar. Parabéns, Paulo. Obrigado. O trabalho do Paulo é muito legal. Um menino, quantos anos, Paulo? Tô com 22. Já é um homem, né? 22 já é um homem, só que tem rosto de menino, mas o cara já é um homem e o cara é jovem e já tá com um trabalho, você percebe, assim, nele uma paixão muito massa, sabe, por isso. Então, vamos na torcida aí, que um dia a gente veja o nome do Paulo nos top aí dos biólogos do mundo, né? E ajudando bastante a gente a entender a vida no nosso planeta. Valeu, Paulo. Foi um prazer ter você comigo aqui, tá? Estagiando. Valeu. As portas estão sempre abertas. Sempre que você quiser voltar, visitar, chamar tua família para vir aqui. Beleza. Tá bom? Vou deixar. Obrigado você. Gostou de fazer estágio aí com a gente? Adorei. Foi massa demais. Foi bom? Melhor do que eu esperava. Que bom. O Paulo até descobriu uma espécie doida aqui, que eu achei que era um fungo contaminante. Ele me explicou que é uma ameba, cara. Inteligentíssima. Até, Paulo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar aquele vídeo que você me passou. Legal. Eu vou postar aqui no Instagram para a galera ver como essa ameba é uma ameba inteligente, né? É muito legal mesmo. Inteligentíssima. Muito legal. Galera, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.